A gente vai falar a respeito de outra opção de pré-treino aqui da MIT, que é esse aqui, o Pump. Então, uma opção um pouquinho mais barata de pré-treino da MIT. E também tem 300 gramas, mas provavelmente ele vai ser um pouquinho mais fraco, por isso que ele é um pouquinho mais barato do que o Monster in the House, é isso, a outra opção. Então, vamos lá. Já vamos direto aqui na tabela nutricional dele, para a gente ver o que realmente ele tem. Vamos lá, a cada 10 gramas que você utiliza, a mesma quantidade que você utiliza no outro pré-treino, um pouquinho mais forte também, terão 32 calorias, bem tranquilo, 3 gramas de carboidrato, como eu falei já em outros vídeos, é para dar o gostinho ali do pré-treino. Vai ter 5 gramas de proteína, 1 miligrama de sódio e vamos lá, o que realmente importa. Então, 2 miligramas de beta-alanina, que aumenta a carnosina conforme o tempo. Então, tem que tomar por um bom tempo que a beta-alanina realmente vai ajudar a aumentar a sua energia, a sua força. Mas tem gente que toma beta-alanina no primeiro dia, sente aquele formigamento e pensa que já está fazendo efeito. Não vai. Aquilo lá é só um colateral, vamos dizer, mas ele não está fazendo diferença. O que vai fazer diferença é você utilizar sempre. Então, 2 miligramas, o máximo que a Anvisa permite. 1.500 miligramas de arginina, que age na vasodilatação, relaxa suas veias, manda mais sangue na corrente sanguínea. L-caritina, L-arginina tem mais L-arginina, 500 miligramas a mais do que no Monster in the House, que é mais forte. 1.000 miligramas de taurina, que ajuda a regular a cafeína, é mais para isso mesmo. E 200 miligramas de cafeína, que é a metade do máximo que a Anvisa permite você colocar em um pré-treino. Então, galera, é um suplemento bem legal, está com preço muito bom, vai durar para 30 doses, tem ali uma quantidade boa de tudo que tem. O Monster in the House fica um pouquinho mais forte, mas pelo preço, galera, ainda compensa ele, porque não tem muita diferença. A única diferença aqui é que vai ter 500 miligramas a mais de arginina, mas não vai fazer tanta diferença. Porque, deixa eu mostrar para vocês, o Monster in the House, ele sai em 98 e o Pump sai por 88. É 10 horas de diferença, só que esse daqui, ele acaba sendo bem mais completo, porque ele vai ter tudo que tem no outro, mas vai ter também tirosina, que ajuda na concentração, vai ter a HMB, vai ter também a beta-alanina, vai ter a mesma quantidade de cafeína. Mas só de ter a tirosina e 800 miligramas, que é uma dosagem muito boa, ele acaba valendo muito mais a pena. Mas aquela opção também ali do Pump também é bem legal. A melhor maneira de você utilizar ele são essas 10 gramas, 30, 40 minutinhos ali antes do seu treino. Se você treina muito à noite, eu recomendo tomar mais cedo, umas 6, 7 horas antes de você dormir, porque pode atrapalhar seu sono.